Iro é nosso pai, não é nosso pai Iro é uma fonte de água pura e cristalina Quem bebe se transforma e alegra sua vida Por onde Iro passa, ele para e abençoa Iro te ensina, domina É você, a minha vida inteira estive em busca de você Eu quero estar contigo, não quero te perder Mostrou minha verdade, agora isso é pra valer É pra valer